Essa não deu para o gripe, hein? Governo tcheco aprova a compra de 24 caças F-35 americanos. Nesta quarta-feira, 27 de setembro, o site Poder Aéreo, do mesmo grupo de que faz parte este canal Forças de Defesa, noticiou. O governo tcheco aprovou a compra de 24 caças F-35 Lightning II por 106 bilhões de coroas tchecas. Isso dá quase 4 bilhões e meio de dólares. É, o Gripen de nova geração, modelo E e F, concorria nessa disputa tcheca, mas não levou. Mas isso não quer dizer que os caças americanos já vão começar a operar na República Tcheca, não. A fila de espera pelo F-35 é cumprida, viu? O treinamento na primeira aeronave começará, sabe quando? Em 2029, daqui a 6 anos. Os primeiros F-35 vão chegar na República Tcheca só em 2031 e o último dos 24 encomendados em 2035. Até lá, os tchecos precisarão ampliar o contrato de leasing dos seus 14 caças Gripen C e D da geração anterior, porque o contrato vencerá em 2027 e eles não podem ficar sem aviões de caça até lá. Então, os novos F-35 substituirão também os jatos de treinamento e ataques subsônicos modelo L-159 Alka da Força Aérea Tcheca, que, pelo jeito, também terão que operar por mais 12 anos. O preço divulgado, repetimos, de 106 bilhões de coroas tchecas, ou quase 4 bilhões e meio de dólares, inclui armamento, como mísseis Ar-Ar, Ar-Solo, treinamento da tripulação, equipamento de treinamento, além de simuladores e peças de reposição. E aí, o que você acha? Os tchecos fizeram um bom negócio? Deixe sua opinião aqui na seção de comentários. E se você quer acompanhar mais notícias aqui no canal Forças de Defesa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!